Existem várias explicações possíveis para tentar definir o sobrenatural. Alguns acreditam que o sobrenatural são manifestações de forças espirituais ou divinas, enquanto outros podem atribuí-las a fenômenos psicológicos como alucinações, sonhos lúcidos ou distúrbios mentais. Também é possível que algumas visões sobrenaturais sejam resultado de sugestão, ilusões óticas, efeitos de drogas ou condições médicas específicas. É importante ressaltar que algumas visões sobrenaturais são geralmente consideradas como experiências subjetivas e não podem ser cientificamente comprovadas ou replicadas. Muitas vezes são interpretadas dentro de um contexto religioso ou espiritual, dependendo de crenças e da cultura da pessoa envolvida. Se você já teve algum tipo de experiência sobrenatural e quer dividi-la com o canal, é só enviar a sua história para o e-mail que vai aparecer agora na sua tela. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. A infância da minha mãe Olá, Luciano e pessoas do canal. Meu nome é Viviane Ribeiro. Eu moro no bairro da Penha, em São Paulo, capital, e novamente venho relatar aqui no canal mais uma história sobre a minha mãe. Minha mãe nasceu em 1938. Ela se chamava Olga Maria e faleceu em 2020, como eu já relatei em um vídeo passado chamado A Partida da Minha Mãe. O meu avô se chamava Albino e era português e imigrante. Ele se casou com a minha avó e eles compraram uma casa aqui no bairro da Penha, no ano de 1929, casa essa na qual eu moro até hoje. Eles tiveram duas filhas, Maria de Lourdes, que nasceu em 1935, e a minha mãe, Olga Maria, que nasceu em 1938. Meu avô gostava muito de beber vinho e, por ser muito mais velho que a minha avó, ele era muito ciumento. Então, quando ela se arrumava toda bonita para ir à missa com as filhas na Igreja Católica da Penha, ele, sempre embriagado, batia nela e a ofendia na frente das meninas. Amigos, meu avô tinha muita raiva da minha mãe, apenas porque ela, que era a segunda filha, havia nascido menina. Ele queria muito que a minha avó tivesse dado a luz ao menino. Enquanto ele falava para Maria de Lourdes, minha tia, que iria pagar aulas de piano para ela, ele olhava para minha mãe e dizia que ela não era filha dele. Minha mãe acabou crescendo achando que um dia ela fosse encontrar um pai rico que iria tirá-la daquela casa, igual as histórias que ela via nas novelas. Minha avó tinha esquizofrenia, mas mesmo com essa condição, ela ainda cuidava da casa e das filhas. Ela adorava conversar com as plantas. Uma manhã, ela pediu à minha mãe, que tinha apenas cinco anos de idade, para ir até o quarto chamar o meu avô para tomar café e, quando a minha mãe chegou ao quarto, se deparou com o pai morto, congelado e com os olhos arregalados, deitado na cama. Ela viu que ele estava morto e teve o impulso de pular a janela da rua para fugir. Ela quase se matou de tanto susto. Nesse momento, ela sentiu duas mãos a segurando pelas costas e, então, ela desceu as escadas para dar a notícia à minha avó. Na vizinhança, moravam alguns policiais que não simpatizavam muito com a minha avó, então, eles começaram a espalhar o boato de que ela havia matado o meu avô. Quando a polícia chegou, eles levaram minha avó para o Junqueri, o hospital psiquiátrico de Franco da Rocha. E, então, em uma manhã, que até então aparentava ser apenas uma manhã comum, a minha mãe ficou sem o pai e sem a mãe. Quando a polícia estava levando a minha avó, as duas meninas se agarraram ao seu corpo e, chorando muito, pediam para que eles não a levassem. Alguns policiais conduziram minha avó para a viatura, enquanto os outros simplesmente entraram na casa e roubaram tudo o que conseguiram carregar. Luciano, meu avô nem sequer havia registrado minha mãe como filha dele. Quando minha mãe entrou no primeiro ano da escola, aos 13 anos de idade, sendo a maior da turma, ela teve que esperar o juiz fazer o seu registro de nascimento e, no registro dela, ficou constando o nome do meu avô como seu pai. Durante o enterro, um tio rico delas, irmão do meu avô, disse na frente das meninas e do caixão do irmão que não ficaria com elas porque ele queria ter seus próprios filhos e mandou que elas fossem colocadas em um orfanato. Minha mãe nunca se esqueceu desse momento e se lembrou disso até o dia da morte. Então o tio Afonso, que era casada com a tia Amélia, irmã da minha avó, catou uma menina em cada braço e disse Onde comem dois, comem quatro e as levou para morar com eles no bairro do Bom Retiro. Minha mãe o adorava. Ela o via como seu salvador. Nessa época, lá no Bom Retiro, eles moravam na última casa de um cortiço e a criançada à noite espiava por uma janela o movimento do centro espírita da outra rua. Minha mãe conta que tinha muito medo e que nessa época, quando ela ia dormir e fechava os olhos, ela via uma luzinha branca vindo ao longe, que ia chegando perto e aumentando de tamanho à medida que se aproximava da cama dela e então, ela com medo, abria os olhos e gritava Com certeza era o espírito ou do pai ou da mãe dela querendo lhe dizer alguma coisa. Nunca saberemos, pois ela com medo fugia dessas coisas. A mãe dela ficou internada num junquerie por três anos. Ela levou muitos choques que não a ajudaram em nada. O tio Afonso sempre ia visitá-la e uma certa vez ele disse que ela parecia estar lúcida e que era apenas uma questão de tempo até ela sair de lá. Mas o que ele presenciou foi apenas a melhora da morte. Bem, meus amigos, minha mãe cresceu, a sua irmã foi morar com outros parentes e a minha mãe e seus tios pobres decidiram vir morar na casa da Penha que até então havia ficado fechada desde a morte do meu avô e a internação da minha avó. Embora tenha ficado muito mais longe para o meu tio ir ao seu trabalho eles preferiam se mudar para lá, pois nessa casa havia mais espaço do que a outra onde eles moravam. A tia Amélia, irmã da minha mãe, começou a apresentar sintomas de que estaria sofrendo do mal de Parkinson. Nesse período, minha mãe fez o primário, estudou corte e costura, cuidava da casa e da tia e ainda trabalhava em casa fazendo artesanato em saquinhos de celofane. Quando minha mãe completou 24 anos, o seu tio estava prestes a se aposentar quando uma noite a minha mãe teve o seguinte sonho. Ela sonhou que o tio dela batia no portão com uma cara toda roxa e cheia de hematomas e que ele depois entrou em um túnel e ela pediu para ele a levar junto. Ele pediu desculpas e disse que não podia. Ela contou para ele o sonho que havia tido, mas ele nem deu bola. Mas, meus amigos, exatamente três dias depois, ele morreu. Ele começou a vomitar sangue e a sua veia horta simplesmente estourou. Ela foi procurar um telefone no meio da noite e conseguiu ligar para a polícia rodoviária que veio da estrada de Santos para tentar socorrê-lo. Minha mãe conta que enquanto aguardava a chegada da polícia, o tio disse a ela que ele estava morrendo e pediu que ela não fizesse mais nada, pois não iria adiantar. E assim foi feito. O tio dela faleceu em seus braços. Esse foi o primeiro de muitos sonhos premonitórios que a minha mãe teve. Em uma outra oportunidade, eu enviarei mais histórias. Muito obrigado a todos por acompanhar o meu relato e até o próximo vídeo. O sobrenatural presente Olá, Luciano. Eu me chamo Paula. E antes de iniciar o meu relato, eu gostaria de te parabenizar pelo excelente canal. Eu estou sempre ouvindo suas histórias enquanto faço meu trabalho. Luciano, desde muito nova, eu tenho contato com o sobrenatural. Eu tenho a mediunidade muito forte, porém, por medo, sempre que eu começo a me aprofundar nos estudos sobre o Espiritismo, eu paro no meio do caminho. Eu sei que muitos médiuns vão me julgar, mas o medo que eu sinto é algo que realmente me perturba. E mesmo não trabalhando a minha mediunidade como eu deveria, eu não deixo de ter contato com muitos fenômenos que se manifestam nas horas mais indesejáveis. Luciano e amigos, eu tenho hoje 45 anos, sou enfermeira, e durante um tempo eu trabalhei como cuidadora em um home care. Na minha primeira noite no plantão, na casa do paciente, eu senti um frio extremo por volta das duas da madrugada. O frio que eu sentia me ardia os ossos, e com muito custo, eu consegui pegar o controle e desligar o ar-condicionado. Eu percebi que eu estava ardendo em febre, então tomei um comprimido e me deitei novamente. Eu acordei às 5, horário esse que as primeiras medicações do paciente deveriam ser feitas. Depois de fazer as medicações e a higiene do paciente, então eu saí da casa e peguei o plantão na unidade de saúde em que eu trabalhava. O dia se passou super bem, e eu me esqueci do que havia se passado durante a madrugada. Nessa noite, eu dormi na minha casa, e foi tudo bem. Mas no dia seguinte, eu peguei plantão noturno novamente nessa mesma residência, e para minha surpresa, uma tia, que é espírita, me mandou uma mensagem pedindo para que eu tirasse o evangelho da bolsa e o deixasse à mostra quando eu estivesse sozinha com o paciente, e ela também pediu para que eu não me assustasse, caso algo acontecesse. Essa tia já me conhece o bastante, e sabe do medo que eu sinto quando algum fenômeno acontece comigo, então eu fiz o que ela me pediu. A noite correu super bem, até o horário em que eu me deitei para dormir. Novamente eu acordei no meio da madrugada morrendo de frio e queimando de febre, e foi quando eu me levantei da cama e acendi a luz do quarto. Luciano e amigos, o que eu vi através do rosto do paciente carregava uma expressão de ódio, raiva acumulada, era algo muito escuro e seco. Era algo realmente muito difícil de definir. O susto que eu levei foi tão grande que a família do paciente na mesma hora correu para o quarto, já que eles viram e ouviram pelas câmeras a hora em que eu caí no chão. Quando eles chegaram, me encontraram tremendo dos pés à cabeça, e as lágrimas caíam dos meus olhos de forma involuntária. Eles perguntaram o que havia acontecido, e eu disse que eu estava tentando ir ao banheiro quando eu tive uma vertigem, e eles perceberam que eu estava muito quente, e ficaram um tempo no quarto, até que eu melhorasse. Luciano, eu fiquei apenas 15 dias nesse emprego. Eu realmente precisava daquele trabalho, porque o contrato que eu tinha com a outra empresa onde eu trabalhava estava vencendo, e eu só fazia plantão noturno. Por medo do que eu havia visto, eu comecei a evitar contato direto com aquele paciente. Já me preparava com medicação para febre, desligava o ar-condicionado assim que os pais do paciente iam dormir, mas mesmo assim, o que estava lá junto àquele rapaz não me queria por perto. O paciente que eu cuidava, que era um rapaz muito jovem, era totalmente acamado, e mesmo assim, por algumas vezes, eu via ele sentado na lateral da cama olhando para mim com uma expressão muito assustadora. Eu sei que não era ele quem estava ali, mas, amigos, o susto foi bem grande, e vocês podem imaginar o tamanho do pavor que eu senti naquela casa. Amigos, em uma ocasião, quando eu fui benzer as minhas filhas, eu também aproveitei para me benzer, e o senhor, que nunca havia me negado o atendimento, disse que não poderia me benzer, pois ele já estava debilitado, e o que eu estava enfrentando era forte demais para ele. Ele apenas me disse para fazer alguns banhos e me orientou a deixar aquele trabalho imediatamente, e eu não pensei duas vezes. Hoje eu faço plantão em outras casas, além de trabalhar em imunidade hospitalar, e não tive mais aquelas febres e nem aqueles frios repentinos sem explicação. Pelo menos, até o dia de hoje. Meus Fantasmas Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Joana Batista, e eu escrevo esse relato direto da cidade de Sintra, em Portugal. Sou muito fã do vosso canal e creio já ter assistido a todos os vídeos. Essa história é verídica e se passou comigo. Eu entendo quando as pessoas dizem não acreditar em mim quando eu a conto, pois eu mesma, se a ouvisse da boca de alguma outra pessoa, eu também com certeza não acreditaria. Eu vou narrar os fatos da forma como eu me lembro. Acreditar ou não, fica a cargo de quem estiver ouvindo. Eu e uma amiga de nome Andréia adoramos histórias de terror e tudo relacionado a esse tema. Um dia, quando nós tínhamos mais ou menos 14 anos, Andréia disse-me, bastante empolgada, que havia encontrado uma casa abandonada um dia que ela precisou pegar um atalho no caminho de volta da escola. Eu, claro que disse para irmos lá dar uma olhada e então lá fomos nós, eu, ela e mais uma outra amiga de nome Cláudia. Todas entusiasmadas com a ideia de encontrarmos alguma coisa sobrenatural de verdade naquela casa que Andréia dizia ser bastante misteriosa. Chegamos lá e logo a alguns metros da entrada já dava para sentir o clima que rodeava aquele lugar. Era uma atmosfera bem gótica e parecia que estávamos sendo transportadas para um tempo que nós nunca havíamos conhecido, mas era só impressão mesmo. Não viajamos no tempo e nem nada parecido. Aqui na Europa existem muitas construções medievais abandonadas, isso é comum e a maioria delas guarda muitas histórias e mistérios entre suas paredes. Entramos e primeiro passamos pelo quintal. Nós estávamos carregando uns paus para nos protegermos. não estávamos à espera de que um espírito nos atacasse e sim que houvesse alguém escondido lá dentro que pudesse querer nos fazer mal. Finalmente entramos na casa. O primeiro compartimento era praticamente só a entrada e à esquerda havia um banheiro. A seguir vi uma porta de vidro que não estava trancada e do outro lado havia umas escadas que iam dar o compartimento de cima. O que eu mais gostei foi a sala que tinha uma plataforma de madeira como um palco e que por baixo havia uma espécie de porão. Eu não sei porquê mas essa sala me dava arrepios mas mesmo assim eu adorava aquele lugar. Eu queria fazer algo parecido quando eu tivesse a minha casa. Eu achei aquela ideia de muito bom gosto. Nada de especial aconteceu durante essa nossa primeira visita. Nós tiramos muitas fotografias e exploramos muito aquele local e nos divertimos bastante imaginando as histórias que aquele lugar deveria ter. Passamos um bom tempo imaginando as coisas que deveriam ter acontecido ali e inventamos várias histórias que contamos para os nossos amigos como se nós realmente tivéssemos vivido aquilo tudo. Até que em um outro dia durante uma nova expedição um amigo nosso pediu para ir junto. Ele dizia que ia tentar entrar em contato com os espíritos que deveriam andar por ali mas sempre que tentava todos nós caímos na risada e ele abria os olhos muito irritado e dizia que todas as vezes que ele estava quase conseguindo nós o atrapalhávamos. Nós continuamos a ir àquela casa e sempre algum amigo pedia para ir junto. Até que um dia ao entrar eu reparei que algumas coisas estavam diferentes desde a nossa última visita. Um pedaço de madeira que tinha estado sempre deitado na entrada dessa vez estava em pé e pintado com uma tinta branca ainda molhada. No trinco da porta de vidro havia uma cara de um macaco desenhada em um pedaço de papel e quando chegamos à sala foi aí que pela primeira vez eu tive medo daquela casa. Havia coisas que estavam lá que nunca havíamos visto antes coisas penduradas no corrimão de cima por cima da sala. Cadeiras estavam penduradas por cabos de eletricidade um vidro estava encostado ao corrimão e o pior no meio agora estavam marcas de pegadas de uma coisa que eu nem sei definir. Nós vasculhamos a casa inteira examinando aquelas coisas e tentando entender o que havia feito aquelas coisas pararem ali e estávamos no andar de cima quando em seguida ouvimos o barulho de algo sendo arrastado no andar de baixo. Quando descemos pela escada e olhamos para o corredor que dava para os fundos da casa nós ouvimos um grito de horror seguido de muitos passos como se várias pessoas estivessem correndo sob o assoalho de madeira e vimos uma pessoa vestida de preto com os olhos totalmente brancos a cara bem pálida cruzando a sala como se estivesse flutuando sem tocar os pés no chão. Luciano eu acho que eu nunca corri tão rápido em toda a minha vida. nós sempre íamos até lá e já estávamos acostumados com aquele lugar nós sempre respeitamos a história daquela casa e nunca fizemos nenhum tipo de brincadeira ou invocamos algum espírito lá dentro. Nosso amigo que sempre cismava em tentar se comunicar com as almas daquela casa jurou que não havia feito nada mas aquilo só poderia ser alguma resposta às tentativas de contato que ele fazia claro sem o nosso consentimento nunca irei saber ao certo o que aconteceu naquele dia só sei que nós nunca mais voltamos àquela casa ela continua lá no mesmo lugar e eu acho que ou ninguém sabe da existência dela ou então ninguém é corajoso ou burro o suficiente para ir até lá Luciano aqui termino meu relato deixando um abraço bem grande aqui de Portugal para você e o seu canal até uma próxima e o seu canal